Jovem, desperta, faixa e trono E alerta que a glória do meu contente Aqui, Senhor Glória que a ceia da venta tudo está Pergoleta, gloriosa, que será Jovem, desperta, faixa e trono E alerta que o dia são direto para o céu E a dor E a caverna que lembra Jovem, desperta, faixa e trono E a luna, guarda, o meu E a dor, nossa porta, faixa e trono E a dor, nossa porta, faixa e trono E a luz, Deus é vencedor Jovem, jovem E a luz, Deus é vencedor 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 Jovem, desperta, faixa e trono E a luz, Deus é vencedor Legenda Adriana Zanotto